Você conhece o MES Assignment Vulnerability? Você sabia que ele é o sexto risco do ranking da OASP Top 10 API 2019? Veja na prática como funciona a exploração dessa vulnerabilidade e aprenda a proteger suas aplicações e APIs contra esse tipo de ataque. Uma API está vulnerável ao MES Assignment Vulnerability se ela converter automaticamente os parâmetros informados pelo cliente em propriedades internas de um objeto, sem considerar a sensibilidade e o nível de exposição dessas propriedades. Com isso, os atacantes podem adicionar ou sobrescrever valores de variáveis do lado do servidor sem que eles tenham a devida autorização. A exploração dessa vulnerabilidade pode permitir a escala de privilégios, violação de dados, bypass em mecanismos de segurança e muito mais. Para proteger a sua API desta vulnerabilidade, primeiro uma API defina quais propriedades internas de um objeto podem ser atualizadas por parâmetros informados pelo cliente e depois implemente um controle de acesso sobre essas propriedades. O uso de WhiteList para isso permite que somente os parâmetros autorizados possam ter seus valores atualizados pelo cliente, podendo ser implementado com a ajuda do próprio framework que está fazendo o MES Assignment ou usando um DTO, um Data Transfer Object. Outra solução possível é o uso de BlackList para proteger os parâmetros que são internos da API e não podem ter seus valores atualizados pelo cliente. Para as APIs críticas, uma regra no Web Application Firewall pode ser criada para protegê-la contra esse tipo de ataque, realizando assim a primeira linha de defesa da sua solução. Essa regra é uma proteção complementar e ela não elimina a necessidade da implementação do controle de acesso na API. Agora, vamos ver como funciona isso na prática. Para demonstrar essa vulnerabilidade na prática, nós vamos utilizar o Juice Shop. Eu vou iniciá-lo aqui. Ele vai subir na porta 3000. Ele já está disponível na porta 3000. E nós vamos utilizar o Firefox para acessá-lo. Então, eu vou acessá-lo no endereço local host na porta 3000. Esse é o Juice Shop. Ele é uma aplicação intencionalmente vulnerável para que você consiga fazer os seus testes de segurança. E nós vamos utilizar a opção de cadastro de um novo usuário para fazer o teste do MES Assignment Vulnerability. Então, nós vamos simular o cadastro de um usuário e nós vamos adicionar um parâmetro transformando esse usuário comum em administrador. Então, para isso, nós vamos adicionar um e-mail, uma senha, uma pergunta de segurança e a resposta. E antes de enviar, nós vamos interceptar a requisição no Burp Suite. Já está pronto. Vou clicar no botão Cadastro. Está aqui a requisição. Então, o que aconteceu? Foi feito um post no barra API barra users com estes headers de request e com este payload. Então, o conteúdo content type é um JSON e aqui está cada uma das informações que nós digitamos lá no formulário do JustShop para cadastrar um novo usuário. Então, está aqui a chave e valor de cada um dos parâmetros. Mas, o que acontece se nós adicionarmos um novo parâmetro aqui? Como, por exemplo, o role. E, ao invés de colocar o customer, nós vamos colocar um valor admin. O que a aplicação vai fazer neste caso? Então, notem que nós estamos adicionando um parâmetro novo para que a aplicação processe. E o nosso objetivo é transformar este usuário em admin. Então, vamos enviar. E vamos ver. Olha lá, o usuário foi criado e cadastrado com sucesso. Então, nós vamos logar com este usuário. E ele está cadastrado aqui. Então, vamos ver no banco de dados do JustShop Como que este dado foi cadastrado? Como que este usuário foi cadastrado? Vamos usar o SQLite Browser. Abrir o banco do JustShop. E consultar este usuário. Vamos só cadastrar, vamos consultar todo mundo que é mais fácil. Então, aqui estão todos os usuários. O último que nós acabamos de cadastrar é o teste. Arroba teste com br. E a role. Note que os usuários, quando são cadastrados, são cadastrados como customer. E nós conseguimos fazer aquela injeção. E adicionamos um novo parâmetro. E transformamos aquele nosso usuário em admin. Então, tem uma funcionalidade no site que somente administradores conseguem acessar, que é o barra administration. E eu vou tentar acessar com o usuário teste logado, que é este que nós acabamos de criar. E notem que ele conseguiu acessar normalmente. Então, para a aplicação, o usuário teste é um admin. Então, esta é a vulnerabilidade do mess assignment, que você pode adicionar um novo parâmetro e a aplicação não verifica se aquele parâmetro poderia ter sido adicionado por aquele canal que ele entrou ou não. Mas como a gente pode fazer a proteção disso? Você pode criar uma whitelist no seu Web Application Firewall. E como funciona isso? Deixa eu fechar o SQL Browser. No nosso caso, nós estamos utilizando o Apache. E aqui, junto com o ModSecurity, eu criei uma regra para fazer o bloqueio. O objetivo dessa regra é criar a whitelist. Então, o requestMethod, nós temos um post e se o requestMethod for post e a URI acessada for o barra API barra users. Além disso, se os parâmetros que estão sendo passados no payload são estes aqui, desta whitelist. São exatamente estes. Quer dizer, não tem nenhum parâmetro que não seja nenhum destes. Quando a gente adiciona aquele parâmetro role, ele passa a furar essa regra. Caso essa regra não seja suprida, ele vai executar um deny na requisição. Ele não vai permitir que esta requisição chegue no JustShop. Então, acontece aquela primeira linha de defesa. Então, assim, essa é uma API, API barra use, é uma parte crítica da aplicação. Então, a gente consegue adicionar esta regra para proteger a aplicação enquanto a aplicação está sendo corrigida. Mas será que funciona? Então, eu vou colocar um tail aqui no log do Apache. Está aqui. E nós vamos repetir a requisição, só que ao invés da porta 3000, nós vamos utilizar a porta 80, que é onde está o Apache com o Moto Secure, fazendo o trabalho do WAF. Então, ele acessou normalmente, porque está via proxy reverso. Eu vou entrar e refazer o teste. Então, eu vou criar um novo usuário. Vou informar uma senha. A pergunta é de segurança. A resposta. E antes de clicar em enviar, eu vou interceptar a requisição no banco. Deixa ele enviar. Ok. Vou clicar em cadastro. Está aqui a requisição. Agora, está na porta 80. Então, o post no barra API, barra users, os headers de request, e o contato, ele está no barra application, barra json. Então, e o json, igual nós fizemos. Só que agora, lá na porta 80, nós vamos adicionar aquele mesmo parâmetro que nós adicionamos da outra vez. Para ver se seria possível fazer o cadastro deste cara. Então, aqui está o log do Apache, aqui está a requisição que nós vamos enviar com o parâmetro adicionado. Vou enviar a requisição e notem que houve o bloqueio. O que aconteceu? O modSecurity, ele bloqueou a requisição, não permitindo que ela chegasse no juiceShop. Aqui estão as informações do bloqueio. Então, o access denied, houve um 403, ele realmente bloqueou a requisição. O que ele estava esperando, quanto parâmetro, e o que ele recebeu? Ele recebeu um parâmetro role aqui, que ele não estava esperando, na verdade, dentro da whitelist. O parâmetro role, não faz parte da whitelist que nós definimos nessa regra. Então, aconteceu aquilo que nós programamos. Foi um post no barra pi barra users? Existe algum parâmetro diferente do que nós definimos lá na whitelist? Então, bloqueia. Vamos olhar agora o log detalhado. E o modSecurity, ele tem um log detalhado também. E ele é muito rico de informação. Então, data e hora, IP de origem, porta de origem, IP destino, porta de origem, de destino, aqui na seção A. Na seção B, são os headers de request. Então, igual nós estávamos vendo lá no Burp Suite, content type 1.json, aqui está exatamente o payload que foi enviado pelo Burp Suite. E foi bloqueado. Então, olha aqui, inclusive, o roleadmin está aqui. Ele foi logado. Exatamente o que foi bloqueado. Além dele, existem existe a seção F, que são os headers de response, o payload de response, e aquela mensagem de erro, aquela mesma que nós vimos lá no Apache, agora há pouco. Informando, resumidamente, o que aconteceu e por que foi bloqueado. Então, inclusive, qual é o arquivo que consta a regra de bloqueio, qual é a linha dentro desse arquivo que possui a regra, e qual é o ID dessa regra. Então, se você cadastrar uma nova regra, se você criar uma regra no seu Web Application File, você vai criar uma primeira linha de defesa e vai iniciar a proteção de uma API vulnerável que você possa ter. Lembre-se que você precisa, mesmo assim, ainda corrigir a sua API ou sua aplicação web para porque nada é 100%. Então, você precisa ter vários níveis de segurança e de proteção para que o atacante não consiga ter sucesso e explorar uma vulnerabilidade no seu site. Obrigado.